Tudo isso, os seus filhos que vocês geraram e alguns filhos do coração fizeram com vocês, com muito amor e com muito carinho. E aqui vai mostrar o quão importante é estarmos reunidos na presença de Deus e vivemos na presença de Deus. As cores que eu lembro havia um culto falando exatamente sobre a família e hoje nós estamos reunidos na presença de Deus e dessas testemunhas e na presença da família, na presença do Deus Todo-Poderoso para celebrar as golas de ouro de Vivaldo Braga e Daniel Mário Gonçalves Braga. Papai e mamãe. Em Hebreus capítulo 13 versículo 4 diz assim, que o casamento seja respeitoso por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Essa cerimônia é uma máquina de renovação de votos, de renovação de compromisso, de renovação um para o outro, das promessas, de fidelidade, de amor. O ouro, o ouro, o ouro, o ouro é um metal valioso, belo, um dos mais belos que existe. O ouro, o ouro, o ouro, o ouro é um metal extremamente resistente, que representa a pureza, o ouro e valioso. Quanto mais puro o ouro, o ouro é um metal. Quanto mais puro o ouro for, mais valioso o ouro é. E o fogo purifica o ouro, bolas de ouro, o tempo passou e eles permaneceram juntos. tiveram situações boas e difíceis, tristes e alegres, mas eles também foram provados pelo fogo. Eu quero convidar o papai e a mamãe a estarem aqui à frente, pois eles vão sentar de novo. A mamãe fica à esquerda do papai, à esquerda do papai, de frente para mim. É, seu papai está de novo. Olha para a pessoa que está falando assim, o próximo pode ser você. Se eu tiver que celebrar as tuas bodas de ouro, é chegar a conta para que ele, né? Louvado seja Deus, aleluia. A palavra de Deus mostra aqui 50 anos. Pedra, mostra que o ouro representa também para nós a manifestação do Espírito Santo. O ouro é a manifestação da purificação do Espírito Santo em nossas vidas. As portas de ouro foram criadas na Alemanha. E lá, quando o casal voltava para a igreja, para renovar seus votos, para renovar seus promessos, eles recebiam uma coroa de ouro, que representava a união, que representava longevidade. Buda, Senhor, significa longevidade. E é o que nós vemos na vida de vocês. No dia 26 de outubro de 1968, vocês me diziam 5. Eu não sei se você conhece a história dos meus pais. Os meus pais são primos. Então, eu vou contar um pouquinho. Os meus pais passaram um momento em que a minha mãe foi viver na casa da tia, a mãe do meu pai. Numa cidade chamada Nova Esperança. E lá eles se apaixonaram. Mas eram primos. E naquela época havia um impedimento. Por causa de uma preocupação, por serem no mesmo sonho. Então, quando a família falou para a mamãe, tomar, é melhor você voltar para a casa do sonho. Em 5 anos, eles ficaram sem se ver, morando em cidades próximas. Porque a galera não tinha como ficar aqui, voltando em situação. E ela foi para a mamãe. O papai foi noito, a mamãe foi noito. E mamãe pegou o convite e ele foi levar o convite do casamento dela na casa do meu pai. O papai disse, você vai casar comigo. Ouva, ouva. É comigo que você vai casar. Dois dias depois, no dia 26 de outubro de 1968, eles falaram sim em nome do meu pai. Setembro do ano seguinte, nasceu uma pessoa maior do meu pai. Onze meses depois, olha. Coisa rica, Jesus. Eu nasci no dia 9 do 9 de 79. Olha que beleza, né? Mas depois, com essa criança do povo, com 5 meses de idade, eles vêm para essa cidade, chamada Sônia. E aqui, nasce o meu irmão e nasce a minha irmã. Poucos anos depois. E aqui eles venceram. E aqui eles venceram. Trabalharam, conquistaram. Aqui eles choraram. Aqui eles se alegraram. Aqui eles tiveram muitos, lutas e muitas vitórias. Que gostam mesmo a sua família. E hoje aqui, talvez, não passaria na cabeça deles, na mente deles, que um dia a filha deles celebraria 50 anos de casado deles. Pra mim é um privilégio, pai. Pra mim é um privilégio. Está aqui. Testemunhando 50 anos. Embora eu tenha nascido só os treinando. Nem o dinheiro é verdadeiro. Mas é, pra mim, um privilégio. Assim que uma coisa de mãos de todos os queridos aqui, que eu tenho certeza que amo vocês. Eu não quero uma colô de ouro pra dar pra vocês. Mas há um Deus que tem uma colô de ouro pra chegar pra vocês. Assim como você. Com a sua família. Não precisa esperar chegar 50 anos de casado. Mas hoje Jesus pode te dar uma colô de ouro. A colô da vida. A colô da salvação. A colô de ter a certeza de que teu nome está escrito no livro da vida. Porque o Senhor Jesus já nos falou. Ui de... Pra que ninguém tome a tua colô. E a colô é sinal de quê? De unidade. A colô é sinal de união forte. Assim é a nossa vida com o Nosso Senhor Jesus. Dessa união forte. Dessa união estada diante de Deus. Viva a palavra. E não é só por 50 anos. Mas por toda a eternidade. Para todo o Senhor. Para todo o Senhor. Hoje, papai e mamãe. Nós estamos aqui. Fizemos tudo isso. Porque te amamos. Amamos vocês. Amém a Deus. Porque vocês são exemplos de homem e mulher de Deus. De pai e homem que ensinam os filhos. E agradecem que seus netos conhecem a união para esse momento da vida de vocês. Amém. Amém. E que eu profetizo que vocês verão os filhos dos netos de vocês. Amém. Amém. Bom dia. Eu também profetizo na vida de cada um que aqui está. Que vocês viverão o bem do Senhor. E a longevidade do Senhor na vida de vocês. Amém. Amém. Que vocês tenham frutíferos como eles foram frutíferos. Amém. Que vocês tenham filhos Que vocês tenham netos Que vocês tenham uma geração Uma descendência abençoada Na presença do Senhor Eles com certeza não imaginavam Que um dia eles seriam Jesus dessa forma E muito menos que os seus filhos Estariam no caminho do Senhor E agora Fogo O ouro passa pelo fogo E eu sei Do que eu digo Para vocês há 49 anos Que fogo Já passou na vida de vocês Que vocês já foram provados pelo fogo Mas é consta provar pelo fogo Porque o fogo Traz a purificação E assim na nossa vida Amado o Senhor Não se preocupa E se está difícil Permaneça no caminho do Senhor Já vi meu pai e minha mãe chorarem muito Já vi meu pai e minha mãe Rirem muito Já vi meu pai e minha mãe Lutarem muito Mas também já vi meu pai e minha mãe Receberem grandes vitórias No altar No altar Na presença do Senhor E Deus como você Eu chamo a tua família Se ainda vão fora Com dor Se ainda vão fora Se ainda vão fora Com dor Com dor E não vai fora E depois que a vida vai chegar Depois que as peças chegarem Depois que as peças chegarem Depois que as peças chegarem Fica no altar Não me fica No nome do Senhor Amém Mas aquela aliança Que nós fazemos com os juntos Que ela é inquebrada A aliança é importante A aliança é importante E essa aliança mostra o sinal do compromisso Então eu quero Que vocês Vêem as mãos Juntos com os outros Agora E eu vou pedir Que os netinhos Entrarem Os netinhos vão entrar Elas são A aliança E pelos olhando os seus Grupo Dos mortos O presente Para o vovô Entregar Para o O presente O presente O presente E aí este é o presente para os filhos tanto os filhos como filhos do coração e se unir a qualidade do presente é nossa assim será no grande dia o teu oivo Jesus entregará a você o presente mostra lá para o outro tirar uma foto para a gente filmar mostra mostra lá mostra lá não temos chaforão de ouro nós só temos uma aliança de ouro vamos no gênero você pode ser Deus Senhor Jesus eu consagro as alianças de ouro dos meus pais Senhor quero que toda contaminação dessas alianças que essas alianças sejam o símbolo do renovo da renovação dos votos do homo misto de amor e de fidelidade que hoje Senhor como a palavra existe eu resolvo que seja o re com imenso do os seus filhos hoje estão casados e eles estão só eles como no princípio e que então Senhor como no princípio se renova o primeiro amor se renova a esperança se renova a graça se renova o carinho a paixão se renova o amor que um modo para o outro como no princípio e que eles vivam a graça de Deus para esse tema que nós temos a graça e a graça a graça a graça está pedindo para falar das crianças de 25 anos que também quando eles fizeram 25 anos de casados nós também leçamos eles com essa lei eu e o Paulo nessa cerimônia nessa cerimônia a nossa pôr do Senhor e a fígula e a fígula as promessas que fiz há 50 anos rogando a Deus que nos abençoe eu entrego minha palavra e o meu amor 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 eu e o meu amor celebro com você essas bodas de hoje e prometo com a ajuda de Deus cumprir as promessas cumprir as promessas que fiz há 50 anos 50 anos ser minha esposa portanto portanto uma vez mais uma vez mais pego minha palavra e o meu amor eu e o meu amor nesta cumprir as promessas e nesta cerimônia e nesta cerimônia e bodas de hoje reafirmo o que ele fala as promessas que fiz há 50 anos rogando a Deus que nos abençoe e venha a minha palavra e o meu amor eu e o meu amor celebro com você celebro com você e amar esta onda de ouro e prometo lhe com a ajuda de Deus e ver as promessas que fiz há 50 anos e ser fiel é o esposo portanto uma vez mais e venha a palavra e o meu amor eu entrego a ti esta aliança de ouro eu entrego a ti esta aliança de ouro como símbolo da nossa união e das bodas de ouro declaro que as bênçãos do Senhor Jesus estão sobre nós renovo meus votos contigo diante de Deus da nossa família e destas testemunhas e destas testemunhas ser fiel a você e manter o Senhor Jesus como a excece do nosso lar e ser o seu amigo seu companheiro e ter o seu companheiro e o seu companheiro e o seu companheiro e o seu companheiro eu quero amar recebo esta aliança de ouro recebo esta aliança de ouro das nossas bodas de ouro das nossas bodas de ouro da sua presença e renovo meus votos contigo diante de Deus diante da nossa família e dessas testemunhas com essa confiança serramos novamente nossa união você partilhará comigo o símbolo do nosso amor o Senhor Jesus é um de vocês para que haja o renovo da aliança confirmando o compromisso feito há 50 anos no lugar em nome de Jesus que a bênção do Senhor que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês eu abençoo o pecado de vocês eu abençoo vocês com saúde com prosperidade com sal com longevidade com prosperidade financeira material profissional com prosperidade espiritual industrial que vocês vivam melhor de Deus na face da terra que vocês destruam de sua abundância todas essas maravilhas que Deus ainda tem aqui em vocês e que vocês sejam abençoados com toda sorte de peça que estão em Cristo Jesus nação de nós e que vocês sejam abençoados eu te consagro eu te consagro com minha esposa com minha esposa segundo as leis de Moisés segundo as leis de Moisés eu te consagro eu te uso como meu esposa segundo as leis de Moisés e revolto para contigo os meus votos e fiz há 50 anos o altar para o Senhor e o Senhor que tudo isso Deus pode trazer como uma grande bênção para você e para a sua família Deus tem algo precioso a palavra de Deus diz assim que o Senhor tem para nós como base de fé e verdade a palavra de Deus o que tem sustentado essa família é a palavra de Deus então gostaria que vocês olhassem para trás vocês vão ver seus filhos entrando essa é a sua família esses são os seus frutos e os frutos dos seus frutos pode trazer lutas no caminho o Arthur para a mão pode trazer lutas esses são os seus filhos que amam vocês estamos aqui na casa do Senhor por causa de vocês um dia vocês abriram o coração de vocês para a palavra de Deus flores para dizer que a casa de vocês seja sempre florida não só com flores naturais mas com flores espirituais que sejam floridas que haja sempre o flores sempre Deus na vida de vocês e no fruto dos seus mais uma vez a palavra de Deus é entrega aos cens dizendo a casa que é edificada sobre a rocha não é abalada eis aí a palavra de Deus sendo entrega aos cens as escrituras como grande começa e que o Senhor sustenta uma família quando essa família busca a presença do Senhor sem as escrituras sem as escrituras nenhuma família fica de pé sem a Bíblia sem o palavra de Deus nenhuma família fica de pé sem a Bíblia Aleluia, Aleluia. Aleluia, nós como filhos vamos abençoar aqueles que nos abençoam, chama a Lorena para o meu filho, para ela que nos abençoou e amoucou, eles oram por vocês todos os dias, todos os dias, repita comigo, nós abençoamos a tia, mamãe e papai, junto com as nossas famílias, que vocês sejam revestidos de graça, proteção, saúde, vitórias, conquistas, somos a força do vosso vigor, e hoje, nossas mãos se estendem para abençoá-los, que nenhuma outra vez, que todas as fortes de bênçãos, que estão em Cristo Jesus, nas regiões cristiais, sejam derramadas sobre vocês. Quero pedir para o encargo e para ver e pegar esse cordão que está aqui. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, assim, um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. O cordão de três obras não seriam facilidade. Nós temos aqui três cordões, dois brancos e um dorado. Os dois cordões brancos são o Edivaldo e o papai e o mamãe. E esse cordão de três obras representa o nosso Senhor em Salvador. Assim é com toda a família. Se Jesus nos tiver entrelaçado, unido, se Jesus nos fizer parte da família, seja um casal ou um lado da família, não, não resistimos. Assim como a palavra de Deus, ela é a base para a educação da família. Jesus é aquele que nos fortalece. Todo o inimigo sempre é nos alimentar, Jesus está ali. Aliançado conosco e nós aliançados com Jesus. Vou apontar o encontro de Deus. Mais uma vez, convidamos Jesus para fazer parte deste casamento, para fazer parte dessa família. Dizendo que estamos aliançados com Jesus. Então, poderemos resistir. O fogo que vem para provar e deixar o olho mais perfeito. E quando vier no momento difícil, o Senhor Jesus nos quer parar. Pode tirar o cantão. Ele está ali. Aqui está a Santa Ceia do Senhor. Aqui tem uma rosca. Trançada como um cordão de três formas. Redondo. O Senhor é um ano que pensava a Santa Ceia do Senhor. Pençados porque nós temos que estar dando. Que interlaçados com você. Retondo. Significa um retorno. um recomeço. Eu gostaria que vocês olhassem, para nos olhos. Deus está hoje dando a oportunidade de reforçar, reforçar como no primeiro dia que vocês se olharam e se amaram, como no primeiro dia que vocês se olharam e se amaram, como no primeiro dia que vocês se olharam e se amaram.